Você conhece o EAI? Não, não é possível. O EAI é o nosso ecossistema de aprendizagem inovador. O EAI se divide em quatro frentes e uma das frentes são as eletivas de inovação. Quem pode fazer essas eletivas? Qualquer aluno do CBV que está entre o sexto ano do fundamental e o segundo ano do ensino médio. As eletivas de inovação, elas têm uma duração de seis meses. Você escolhe uma eletiva por semestre. E dentro dessa eletiva, você vai ter a experiência de ser conectado com o ensino superior, com uma carreira superior. Você vai ter a chance de colocar a mão na massa, de ter uma atividade prática. Vou te dar um exemplo. Na disciplina de cosméticos naturais, você tem 15 práticas. Você vai ter a chance de produzir um cosmético ao final de cada aula. E no final de toda a tua eletiva, você vai ter um projeto para lançar a tua própria marca no mercado. Ah, mas eu não tenho interesse de fazer produção de cosméticos naturais. Eu quero ser um desenvolvedor, eu quero produzir um gamer. Também existe uma eletiva para você. Nós temos eletivas em todas as áreas de atuação. Existe um cardápio de disciplinas. Você vai escolher a disciplina que melhor se conecta com o teu momento. Ou, de repente, com a tua curiosidade, eu quero conhecer um pouco mais de outras áreas de atuação em ciências humanas, em ciências da natureza, em exatas, em matemática e também em desenvolvimento. As inscrições estão abertas e o prazo está aqui na tela para você. Não fica fora dessa eletiva que pode te conectar com o futuro, que pode mostrar a diferença em ser CBV. Eu te espero nas nossas eletivas de inovação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.